Fala aí pessoal, tô no começo desse vídeo pra avisar vocês que como todo vídeo agora no canal, esse vídeo também tem um sorteio lá no Discord, beleza? Pra qualquer pessoa aí, tudo que você tem que fazer é entrar no nosso Discord e deixar o likezão no vídeo se você quiser. Entra no Discord, vai vir sorteio vídeos e clica aqui pra participar, você já vai tá participando do sorteio. Todo vídeo vai ter um sorteio aqui de 1 dólar, 2 dólar, 5 dólar, até 10 dólar, dependendo do vídeo ou de alguma skin aí, cara, pics, qualquer coisa, são várias coisas que vão ter. Então tudo que você tem que fazer é entrar no nosso Discord aí e participar gratuitamente do sorteio, vai ter sorteio em live, são vários tipos de sorteios. O desse vídeo é de 1 dólar, são poucas pessoas que participam, o último só teve 22 pessoas participando, quem ganhou foi o João e já foi entregue pra ele, está na sala de comprovação de entregas aqui que eu posto tudo, beleza? Então é basicamente isso pessoal, bora pro vídeo. Estamos aqui hoje no CSGONET com exatamente 2 mil dólar e 2 mil bonus points, só que hoje o nosso objetivo não é abrir caixas, apenas é apresentar pra vocês o novo formulário que temos aí do mês, beleza? Vai ter uma apresentação melhor dele, porém, como já é dia 5, não ficou pronta, eu tô trazendo pra vocês um vídeo mais simples aqui, mostrando pra vocês que o novo formulário está pronto, está online, pode fazer aí, cara. Brindos continuam, você vai vir aqui no formulário, vai escolher aqui o quanto você usou, CSGONET, vai colocar seu e-mail, beleza? Você vai colocar seu e-mail aqui, sei lá, é joanajana.gmail.com Vai colocar seu e-mail, vai seguir, aí você vai escolher aqui se você é o link, você vai pegar seu perfil, sua print, tudo certinho, ou pegar seu perfil, onde pega meu perfil? Aqui ó, pegou meu perfil aqui, vai colocar seu perfil, vai colocar sua print e vai dar a próxima, beleza? Deixa eu pegar qualquer print aqui, vamos ver, vamos ver aqui, procurar qualquer coisa aqui, sei lá, essa print aqui de um inscrito, vamos ver, próxima. Você vai escolher, se você é o que é o skin de CSGON, em pixel gift card, lembrando, brinde skins, normalmente aí, a data de início da entrega são 15 dias, então, a partir de 15 dias eu começo a entregar os brindes, Tem muitas vezes são antes, tem skins que já estão liberadas, tem skins que eu vou comprar, demora 7 dias, algumas que são mais caras eu encomendo, então demora um pouco mais, beleza? Então, normalmente é 15 dias, brinde especiais 30 dias, normal até 45 dias, que é o máximo, que normalmente demora pra entregar brinde via skin. Brinde via pixel é mais rápido, o brinde via gift card e as entregas estão sendo no mesmo dia, beleza? Então, aí você escolhe qual que você quer, aqui, por exemplo, escolheria vinha skin, aí tem aqui, você vai escolher qual você depositou, qual valor você depositou e qual skin você ganhar, Ah, Panda, eu não jogo de M4-1S, posso trocar skin? Sim, entra em contato comigo aí, qualquer um dos brindes que a gente conversa aí, dá pra trocar o brinde sim, beleza? Inclusive, pra algumas que já tá liberado, então, o Face formulário entra no Discord e me manda mensagem lá pra gente continuar. Você fez ali, escolheu o brinde aqui, é importante escolher, tá? Escolhe o que você depositou aí, tem que ser exatamente, lembrando, valor sem um bônus, o bônus é um conto aqui, então é o valor realmente depositado em dólar, tá? É, cara, eu vou, eu depostei uns 150 dólares, ganhei aqui, vou preencher meus outros dados certinho, vou colocar aqui, aqui eu vou arrumar pra tá ok, vou preencher aqui tudo certinho aqui, importante colocar o pix, tá? Sem chave aleatória, por quê? Porque caso a skin que você queira esteja sem estoque, eu esteja com um pix ali sobrando, dinheiro sobrando, eu vou te enviar via pix pra não enrolar seu brinde, pra não enrolar as entregas, beleza? Ou às vezes eu compro algum estoque de skins e a skin tá valendo muito, a skin era 20 reais e ela caiu pra 10. Eu não vou te dar um skin pelo metade do preço, certo? Então eu vim no pix pra ficar mais junto, que com o pix você pode comprar ali uma skin que você queria, beleza? Lembrando que skins vale 60% do valor, então o pix é sempre 60%, tá? Então, guys, basicamente isso, formulário ativo aí, fizemos muitas entregas essa semana, cara, sala de comprovação aqui, tô postando, tem muita coisa pra postar ainda, sorteio, muita coisa acontecendo aí, se você tem formulário pendente e não recebeu, entra em contato comigo, teve muito formulário aí nos últimos meses aí, sem trade URL, sem print, que não recebeu, tô esperando o pessoal entrar em contato, e cara, aquilo, vai bater ali, bateu 3 meses, você não veio atrás, você vai perder seu brinde, então vem conversar comigo pra gente poder fechar esse seu brinde, pra te entregar esse brinde logo, beleza? Beleza? Então, pessoal, vamos ali, ó, vamos agora aqui, 2 mil dólares mil bônus points, vamos ver alguns bônus points aqui, cara, temos 2 mil bônus points aqui, é, deixa eu ver aqui, vamos abrir, cadê bônus points? Vou gastar só bônus points, ué, cadê os bônus points? Caixa pré-anonizadas, caixa bônus tá aqui, vamos abrir operation, é operation mesmo, ela mesmo, 10 modos rápidos, querendo uma M9zinha essa aqui, ó, É só pedir que vem? É só pedir que vem? Que isso, cara? Mano, mano, as bônus points, essa caixa é muito roubada, cara, é difícil juntar pontos, é difícil, mas ela é muito roubada, pra que... Cara, essa caixa é muito OP, velho Vamos ver aqui, velho, vem o Marravo Injector? Olha a estileta, meu Deus, olha a luva Quase veio outra banhaneta, cara Mano, já tamo no profit no bônus points, tipo, bônus points é frio, tá ligado? Já deu uns 1.500 dólares de bônus points, cara Bônus points você sempre tem que tentar converter ele a 50% Então, tipo, se você tirar 5 que tem mil bônus points, você tira 500, você é muito bônus points, é muito bom E dá pra juntar, assim, bônus points em várias operações e eventos que você participar e você consegue juntar uma quantidade boa de bônus points, gastando bem menos, velho Olha a luva, 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 nossa, era o kit perfeito, cara, era o kit perfeito se tivesse essa luva Olha ali embaixo também, cara Será que vem alguma coisa interessante pra gente aí? Vamos ver Tá, é, Bloodsport, cara, interessante 100 dólares, beleza 5 modos rápidos ProMarket Aberration E temos uma caixa modo rápido E veio 1, podia ter vindo 2 de cima, mas tá bom, né, Honor, vai Cara, começamos 2 mil bônus points e fizemos 2.100 dólares, cara, profitaço aí no bônus points aí, velho Muito boa essa conversão Uma baioneta Doppler Com algumas skins muito interessantes aqui Temos 2 mil dólares ainda Então vamos abrir rapidão aqui, velho, pra ser muita enrolação 48 dólares Bitcoin Cara, hoje eu vou tudo na Bitcoin, velho A gente tá, pela lógica A gente teria, a gente teria aí que tirar 2 mil dólares, mas não Aqui no CSGONET, além de o formulário de brindinho insano que vocês viram aí Que eu mostrei no começo do vídeo Quando você usa o código POMBO aqui Você ainda ganha 40% de bônus no depósito E quanto mais você depositar, mais bônus você ganha Então, cara, tipo, ó Vamos dizer que eu depostei aqui 1.240 Eu ganhei 1.700 Eu depostei 1.400 Eu teria 1.440 Eu teria os 2.000 que eu comecei Então tudo acima de 1.440 seria Profit Então a gente tinha aqui 1.2100 Então a gente teria que ter 3.500 pra sair no Profit Além do Profit que deu no bônus Que o bônus ali já seria um Profit extra, beleza? Então vamos abrir aqui Tentar chegar nos 3.500 aí, vamos ver Se não chegar não tem problema Que o bônus já deu uma ajuda muito grande Porém, olha isso Duas luvas, duas facas Mano, a Bitcoin ela é difícil de dar bom Mas quando dá bom também, olha lá 1, 2, 3, 4 skins muito top Dobramos o valor do Bitcoin Vamos mais 10 Isso daqui é um erro, tá, pessoal? Eu sempre falo Quando você tirou Profit numa caixa Principalmente se for uma caixa muito ao in Tipo a Bitcoin que é arriscada Nunca abra duas vezes seguidas A chance da prejuízo é grande, cara Esse daí é Eu já tenho, acho que 500.000 caixas abertas aqui no site Devo ter Então, cara, é aquilo, velho Deu Profit com acerto Você vai dar prejuízo Sai dessa caixa Vai pra outra caixa, tá ligado? Muito difícil uma caixa dar Profit duas vezes Ó, veio uma faquinha Beleza, aqui Daqui foi bom Aqui deu bom 401 Perdemos 49 Mas é o bônus Considera como bônus aí E, mano, 40 dólar Dá pra gente ir na unha aí Essa unha aqui dá? Não dá Dá 5 900 dólar Se pegar uma dela É pra estourar o dia aí, né? E pegamos E pegamos pra estourar o dia, cara E pegamos pra estourar o dia, cara Nem ferrando, mano Hoje foi Profit demais, cara Nossa, hoje a gente estourou, velho Hoje a gente estourou o site, velho Mano, quantos que a gente tem de inventar? A gente deve ter uns 4.000 dólar aqui, velho 4.800 dólar, cara Quase 5.000 dólar, mano Demais hoje o Profit no CSGO.net Vídeo do novo formulário aí Foi um aviso rápido pra avisar vocês sobre o novo formulário E em breve vai ter o vídeo de apresentação das skins Que tá muito top Lá no formulário você já consegue ver Só que vai ter um vídeo apresentando as skins aí Que estão todas muito tops Já comecei a comprar elas Estocar elas aí, beleza? Pra começar as entregas aqui 7 dias Já tem algumas skins no inventário Que quem for querendo Eu vou trocando Vou enviando já Já pronta Sem trade ban E os gift cards também estão prontos aí Junto com o Pix Pra gente já começar as entregas no mesmo dia, beleza? É isso, então Valeu, falou Fui